Olha, Pedrinho, eu não sei se a minha patente é carregada, mas a sua eu tenho certeza! Seu lixo! Eu também tenho isso daí. Eu não vou cair nem vou roubar. Óbvio, acho necessário, né? Ô, Drizzy, enquanto você deixou o áudio pra gravar o CRC? Não lhe interessa. Uma vez que eu não vivo, eu queria ver se tem como diminuir o barulho só das armas, mano. Porque quando você joga o áudio no tal, as armas são muito altas. Não tem como porque a engine do CSB é muito mal otimizada pra são. Eu acho bom zona, velho. Acho que eu joguei com esse cane aí, mano. Posso ficar meio? Eu não sei o que eu faço desse map, hein, só pra avisar. Valeu, falou. Ah tá, eu vou guardar aquelas caixas do fundo lá na... boa, saquei. Ontem eu tava vendo o jogo dos profissionais, aí eu vi o spot que o cara fica ali, vou tentar chegar naquele spot. Eu nem sei quem era o cara que ficava ali, mas ele mandava bem. Alguém falou, esse spot ele gosta! É aqui, ó. Caralho, era o Faustão na rua do CS. Oh, o louco, bicho! O spot dele é o spot do, o Patyff é escanteio. Não, não é inovador, nego. Eu só falei que eu vou copiar alguém. Ai, ai, já deu certo, ó. First Blood, bitches. Ah, pessoal, vamos criticar o Patyff aí que ele usa o spot que todo mundo manja. Vamos morrer também pra primeira bala. Dois aqui, socorro! Tem que ficar o Patyff que não acerta o tiro. Vamos, ó, que agora a gente tá telando ele e ele não consegue acertar um tiro, ó. Ah, por que que você tá não telando aí, nego? Tu não é o pro player? Por que que você não tá se telando aí? Ah, porque você morreu, seu lixo! Se toca, seu lixo! Tem que ficar o Patyff olhando pro chão. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Mas, gente, vamos decidir o que é atrás? Pelo amor de Deus. O que que é garagem, pessoal? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Ai, ai, ai. Ai, morri, ó. Pô, esses caras me deixando emocionado. Tá, porta azul, cara. Pô, aí, pessoal, não tem como, né? Desculpa, time. Nossa, o Zona esforçou sozinho. É por isso que perdeu oito em live hoje, mano. Cara, me escuta, no quarto round vocês vão ter dinheiro pra comprar, independente... Quarto round? Que quarto round, filho? Ó, já veio o B aqui, já veio o B aqui, ó. Veio B. Meu Deus. Não, que quarto round? A gente vai fazer eco, terceiro round vai tá armado já. Vou pegar quatro rounds pros caras. Ai, ó, me vangaram aqui na B, mano. Tem um cara por aqui, mano. Eu não sei que lugar é aquele. Tu não vai ter dinheiro no próximo. Roxo! Não teima, seu Zona. Cê passou por um cara, Roxo. Cê passou por um cara, Roxo. Ai, ai. Bota com medo em mim aqui, eu não sei de onde, mano. Só estou correndo, só, loucamente. Deu não, pessoal. Ah, bom, tudo bem. A gente sempre começa perdendo, é normal. Ó. Olha aí, quanto dinheiro tu tem? Quatro mil e cinquenta. Terceiro round, querido, calma. Eu falei que eu tenho que deixar os caras fazer três rounds. Cês me deixam confuso, sabia? Porra, não sabia. Ô, Zona, tem comigo, tu é global? Tu não é global, porra. Ué? Que é lá? Ia lá. Falou que solve o conceito do login, mano. É, quando cê for global, a gente conversa aí. Ai, caralho. Aí não dá, pessoal. Eu não tinha arma. Como é que eu vou matar o cara ali? Também não sei. Tem alguém meio? Tem eu. Mas eu tô... Eles estavam indo lá onde eu e o deles estavam. Tá no bomba, tá no bomba já. Ó, tem um Cell e tem um Russian Toyota aqui. Tem uma arma aí, Pedrinho. Tem uma arma aí na direita da porta. Ó, me matou Toyota e tá indo pra rua. Aonde tá o corpo do cara ali? Tem uma arma. Caralho, me matou Toyota. Jesus. Mano, esse que ele tá jogando logo com a gente. Eu não tô acostumado a jogar nessa Dust2 não. Só conheço aquela Dust2. O Emerson jogou, macaco. Ah, o Emerson. Boa. O Dream não jogou, né? Não. Eu tô jogando CS com o Dream. Não, não. Patife, Ratão, Solzone, Zemerson... Tinha mais alguém. Iafim. 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 Tem pra atacar de você? Não, porque os caras vão... Sou eu, Dudu. Sou eu, Dudu. Não é A, não é A. É B, tá bom B aqui. Todo mundo B eu vou morrer. Vamos lá, Diz. Vamos lá, Diz. Vamos lá, Diz. Caralho, mano. Os caras entraram smokando e jogando tudo. Quando que tu vai postar, ô Patife? Cris, nem sei, mano. Você quer que eu segura depois? Eita porra, mano. Esse cara, ele... Filha da puta, além de funkeiro, não erra uma bala. Vai tomar no cu, velho. É. No duto, no duto, Lourdes. No duto. Olá, Marileu. Vamos quebrar. Vai. O cara pulou da bala, velho. Caraca. Era 78, né? Eu acho que eu comprei mal. Pessoal. Quer montar naquela caixa lá, ô Patife? Não, não, não. Eu acho que vão vir aqui, Diz. Eu acho que vão vir aqui, Diz. Espero eles chegarem um pouco, Diz. Deploying flashback. Bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Vem cá, dá C4, dá C4. Por que o Suzane está falando no jogo, pessoal? Ah, foi lá. Eu estou saindo, Patife. Eu estou saindo, eu estou saindo. Espera, espera, espera. Eles sabem que eu estou aqui. Menos 85,5. Menos 85. Boa. Tem o meu cara aqui. Tá passando atrás, Patife. Porta azul, porta azul. Não estou de jeito atrás, atrás. Eu tô ali no garagem, tô ali no garagem com o Gatuelo Tem ninguém aqui não Vai tá aí Patife, escuta a caos Nessa porta? Ai cuidado 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 Tem no meio da smoke também Não, não, ele não tá aí Cuida da porta azul, cuida da porta azul Tá, tô cuidando da porta azul aqui Eu tô ali no meio viu Eu tô ali no garagem aqui Ah foi o Lugero que atirou em mim, não foi o cara não Morri É, agora foi o cara O de fim Agora foi o cara, tá na garagem Matei filha da puta funkeiro do caralho Filha da puta, toma esse enquadradinho de 8 aqui seu bosta Caralho, eu vim boiando ali mano Suzoni 4 dele Foi Ah não, Suzoni Porra, olha o time Suzoni Vai mal, vai mal Deixa que eu pego, deixa que eu pego Eu tô com ela Ah é, eu com 200 de ping eu vou jogar de óbvio Opa Tim, você viu o que eu fiz na última lá? Boa colocação Ah, você bangou e avançou Jogar é, jogar a bang na direita, na esquerda pra ir pra direita Vai pela direita que eu vou olhar aqui agora de óbvio Tá Oito que desmolcou aqui Pedro? Aqui, aqui É, mas a gente é todo mundo sem bang não, a gente tem gente Ai ai Tem ninguém aqui Luiz Eu acho que eu levei bomba da porta azul mano É porta azul Drizzy, porta azul Drizzy Ah caralho que vacilo velho Tá olhando a porta azul seu ônibus? Ó, tá aí ó, tá aí, tá aí na porta azul Desmolcou a porta azul aí Caralho, caralho Passou bomba, passou bomba Passou bomba, ajuda, ajuda Passou dois bomba Passou dois bomba Me bangou mano, me bangou Tem dois bomba já E aí Tem dois bomba seus anos Um bomba e os dois? É Ah tá plantando, plantando, plantando Tem dois Mais um Mais um Tem mais um Tem não Acabou pessoal Boa queridos Voltei mais um Ai caralho Caralho, eu matei um maluco varado na smoke e na porta Ele foi um Peguei óbvio Que é? M4? Rapaz, eu tô com dinheiro Vou jogar de AUG Caguei Acho que é melhor, Galil ou o MP? Galinha Adoro Eu prefiro o MP O MP A Galil é, o recoil dela é muito ingrato mano Mas ela é bizarro mesmo Nossa, é que é ingrato Desse jeito é Ingrato, você acha que ele vai pra um lado e ele vai pro outro, tem o padrão não Você joga no meinho aqui, Drizzy Assim ó É Olha rapaz Ótimo, o cara lá mesmo ó Vou botar a cara Vai botar a cara Batei um Batei um Chegar tem 5 idiotas cegos ali Tem mais um Drizzy Matei o MC Livinho Vai cantar funk no inferno Filha da puta Com todo respeito aí, chama Livinho Subiu, subiu Ih, subiu Ai, tem um aqui Peguei o daqui mas O cara vem então mano Não sei, ele não passou rua Tenho certeza absoluta Não foi o que tava aqui dentro, Drizzy? Não foi esse mutantinho que te matou aí? Não, cara O cara tava dentro do bomba e correu o Porta Azul Eu não tenho visão de Porta Azul não, hein Puta vida Vertei, vertei Tá ali ó Matei Eita porra Mas essa, nossa mano Quando pega uma arminha Rainbow Cadê, cadê, cadê Peguei, peguei Boa Ah, peguei o M4 Bom, tudo bem Pô, vocês trocaram Vem o M4 aí, Drizzy O Luigi tava com uma UMP mesmo É então Rapaz, é só pegar uma arma que tem ADS E o bagulho fica louco, cachorro Opa Toro aqui Ruxa aí não Tem três aqui, quatro aqui Eita, tem quatro aqui Tão tudo aqui com a bomba lá Pero que fui eu que dei o Jogonade aí Não, é bom Tem lá de novo, o Luigi Vambora Tinha quatro aí, Drizzy Tô indo lá Nossa Tem um na esquerda, hein Tem mais um, Drizzy, na esquerda aí Boa Tem um e meio Estou olhando no garagem Estou olhando na esquerda da garagem Estou olhando na esquerda da garagem Boa, Pedro Caralho Estou boa Tem um garagem Ainda tem um na esquerda da garagem aqui Na esquerda da porta da garagem Tá, eu estou olhando Acho que vou mandar um anejo nele Pera aí Estou aqui Não, não Tem não Tem não, tem não Tem não Eu matei ele Ele virou B então Viraram B Tem ninguém B Tem ninguém B, tem que puxar Caralho Que foi? O que foi? Você tirou pra cima e caiu na cabeça dele? Eu só dei um tiro na porta azul Sem... Caralho Sem mira, sem nada Eu só atirei na porta azul Eita, pessoal Fui sem querer, pessoal Alô, alô, Valve Foi muito lindo Foi muito lindo, na moral Link... Link é na descrição Galera, pode deixar o Zong pra me telar, mano Filho de uma puta Foi sem querer, galera Desculpa E pior que eu não tava de telando mesmo Tava treinando... Tava treinando o Luigi que tava correndo Ah, foi muito lindo, velho Não vou botar aqui meio, não vejo nada Tá livre aqui Tem um cara aí do porta azul, eu acho Tem um maluco B Tem um B Ah, não É distração Filho da puta Agora que eu entendi essa porra Peguei o Livinho de Costa aqui Pegou o Alp ou o Pati? Que Alp? Eu tô de Algui Ah, ele? Pegou o cara de Alp? Não, ele tava de AK O meu microfone estourou Peguei o Alp, peguei o Alp Valeu É o teu, tá meio estourado Eu tô te ver pra mim Ah, sério? É o meu? Eu acho que sim Ah, gente, tem um cara aqui, ó Eu bato que é o B Tá toxic Deixa eu ver se... Alguém confere se meu microfone tá estourado, por favor? Não, não, não Tá normal Ah, então beleza Pedro só quer meter um Alarme Falso mesmo, pô No cu do caralho Ah, eu posso te matar mesmo Mas aí seria por gosto, não É, isso é verdade Mano, vocês trocam a arma pelo scroll ou não? Número Número que? Número que? As vezes tu bate o mouse e o scroll troca sem querer É, eu boto o número e o que? Eu uso o scroll pra punar Não, é bug As vezes acontece Deploying flashbang Puta, agora que eu vi comprar a arma errada Ah, filha da puta, velho Acho que ele pegou a minha flash Ah, tava dando certo, né? Ó, porta azul, tem porta azul e garagem Porta azul e garagem Ele já foi embora Olha a porta azul aqui Puxou o meio, puxou o meio, não? Não, não Ah, não, era decoy Tem um B que já morreu Vou quebrar tudo Tem mais um B Eu tô miado, eu vou voltar Mas ele tá miado lá, Louris Tá os dois miados Vamos segurar ele Boa, Drill Caralho Eu acho que tem porta azul, mano Eu vi para as portas azul Bativ, eu fiz assim, ó Na porta e matei um cara varado Sem mira mesmo? Aham Só cheguei aqui Caralho E eu não telei Este hack Agora tem um todo Tinha um toque Eu acho Eu achei ainda Ô Drillis, pega minha Weevil lá Ela vale mais do que essa AWP sem skin Aqui adianta ter skin, mas não ter skin É verdade, né? Aperta a tab aí Pra ver Se essa skin não joga sozinha Opa, essa smoke é hip Essa smoke é perfeita, mané Vamos ver se a arminha não joga sozinha então Quando ela é bonita Caralho, Drillis Como é que você consegue dar esse tiro preciso pulando? Vai tomar no seu cu, velho Ah, morreu Isso aqui é, vai no treinamento com o mestre Yoda Imagina se tivesse uma arma com uma skin decente aí? Se fosse uma skin bonita Caralho, nego Ah, se eu tivesse na minha conta Eu tava com uma Dragon Lore, né mano? Mas eu tenho que jogar com conta merda pra poder Pegar cada um pra vocês É muito mimimi, né? Vai ter um monte de gente no meu vídeo pra acreditar nisso E falou, falou Certamente que sim E aí quer ficar dando cal Iiiiii Ah, tu já foi? Iiiiii Never been to global Eu fico, ah não Vai, vai não Iiiiii Ah, mas outro dia a gente falou mal das caldas Eu fico, vai aqui ó Ah, agora não pegou Ah, agora não pegou Ah, percebemos aí Caralho e saiu global Nossa, isso foi bem legal assim Eu acho que vocês estão muito agressivinhos Eu não vou jogar esse joguinho mais não Porque no quarto round vamos ser 3.877 dólares para comprar arma Opa TV, por favor, Opa TV, por favor Mira, mira, dois segundos pra cima ali Dois graus a direita, a Norte Que tu vai varar a cabeça do cara lá, opa TV Ah, falou isso aí O cara veio até me dar um beijo aqui Ó, Driss, ó, Driss, ó, Driss Agora vai ser o famoso fake, ó Ó, ó, ó Ó, ó Olé Não fui Ó, os caras acreditaram, você viu, Driss Eles acharam Ah, tudo bem Ah, Driss parece um louco, mano Olha, olha Parece um louco, brother Olha que... Aqui, Driss Ó, ó, ó Tá na esquerda Da esquerda Olha a esquerda que eu vou pegar se vier da direita Ele tá na esquerda da porta Tá não Tá sim, ele tá atirando porra Não tá, tô vendo Tem dois, tem dois no meio Eu emocionei Tem porta azul, tem porta azul Tem porta azul? Tem porta azul? Ele não tá não, ele tava só varando Só varando, vamos varar então, filha da pool Tem alguém Tem alguém Tem alguém B? Tô olhando toxico Um tóxico e um xadrez Eu tenho realmente nele, ó Suzante de rosto Beleza Ai, tá lá, mano Tá lá no bomba Tem dois lá Um plantando e um na esquerda Na direita, na sua direita, Driss Tem outro Só segura, só segura Caralho Caralho Pega, mano Meu Deus Faz fuder Desi já foi melhor com essa, com essa AWP aí, hein Tem que ir lá rápido, hein Calma, querido Eu puxei a mira no meio do maluco, mano Desi já foi melhor com essa arminha aí, mano Tem um na direita também, cuidado, hein Pô, esse aí demorou Tem um tóxico menos 90 Só guarda, Patip É, só guarda, Patip Sai daí, sai daí Guarda que você tá atendido, Patip Aí tu vai morrer Não, não vai morrer, mano Ouço passos Vale a garagem, eles não tem comentário do outro Vai que eu morro? Eu acho que esse é um não É emocionado assim não, tio Tá louco Parabéns, Janinho Uma coach pra nós? Caralho é você Ó o Pedrinho também, cheio da grana Os caras tão como magnata do CS, tio Na moral É, quando ninguém vem ver a gente não morre É fácil Foi, vamo trocar então, nego Que tá foda Proponete, Drizzy Ah, global aí, ah global Proponete, Drizzy Ele foi varada Mentira É sério Mano, foi varado dessa porta Ele tá varando porta azul Ele tá varando porta azul Não, não foi nem porta azul Não é aquela porta de garagem ali não? Não dá pra varar aquela porra ali não? Ai Vai entrar na B, vai entrar na B Quer dizer, vai entrar na A Perdão Proponete O azul voltou Inverte essa porta ai mano Tem mais Na moral, velho Ó, tem garagem Bomba, bomba Você falou de garagem, vem Palma ai no jogo ai Pera ai, vou pangar uma Fica emocionado Ó que emocionado Faz smoke, ele só precisa pegar o C4 também Tem um Tem um ai hein Pedro Tem um ai Tá muito menos Caralho, entrou rua Entrou rua Tá no... Tá atrás da B Pô, ligado Foi esse? Tem pra cá Não, foi não Ó, C4 andou C4 andou Deu garagem mesmo Vou botar a cara não Na garagem Boa caralho É o ultimo É o ultimo É o ultimo que tá de AW Tá no meio Ele tava meio Sério que vocês dois me passaram agora? Olha a rua ai, olha a rua ai Não posso nem mais fazer trash talk nesse time Eu vou tomar no cu Tá com a mão Acho que ele foi garagem, acho que ele foi garagem Tá, mas meio não Vai guardar Tá naquele lugar Até com... É tu mesmo Livinho Ô cara, pera aí, pera aí Certamente que sim Caralho, é que sou seu fã É nóis, obrigado querido Não, tô falando pro Livinho Cala a boca ai Falei pro Pedro, otário Eu tô falando pra você, babaca Iiii, ó o Globo Global Caralho, o Drizzy já foi melhor Voltou de burro de tomar uma varada aqui Então vou jogar essa grenade e vou sair daqui nessa porra Tô olhando parte azul Nossa, tem uma off Eu acho que... eles tão bem ou é impressão minha? Tão bem, tão bem, tão bem Tão bem, tão bem, tão bem Tão bem, tão bem, pode ver Jogaram um decoy na B aqui Jogaram um decoy na B aqui Ó, tão rushando o B aqui, tão entrando o B Tão entrando o B Ah, deu azar pra caralho, véi Dei 50 de dano no Livinho Tem um aqui xadrez 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 Tá indo pro bombe Tá debaixo da plataforma azul lá E um tá no meio do bombe Por isso que a gente tem dois Global nesse time aí Não, não Não, os dois Eu sou, eu sou Eu sou os dois nunca foi não Eu sou os dois nunca foi não Por que vocês droparam de arma aí? Porque eu tô sem porra nenhuma Vá, vou gastar Quer uma arma? Não, 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 comprei, comprei Ai, pai, caralho Não, mas você não comprou colete, Abati Eu comprei, comprei colete também Eu vou ficar aqui com ela, véi Não, ele vai doando prata agora Porra, mas eu falei não Se só tivesse uma maneira Foi maneira mesmo Tinha uma fontinha aí, né, pessoal? Eu morrei de novo Alguém troca uma flecha aí pra mim RS, RS, RS Tão aí? Eu não sabia que isso acontecia Perdão Granada extintor, né Eu também já fiz muito isso desde É, agora pra ele Ah, xadrez 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 Um entrou meio Nossa, matei no meio da smoke Vai tomar no seu cu Pode ficar bolado, meu amor Tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro aqui Morreu, cai drogou Tem um aqui na esquerda no meio É, C4 xadrez Tem um aqui na esquerda no meio Tem um aqui na esquerda no meio O pessoal Toma, Patifinho Tá, vai, não exagera Não tá bom Não tá bom Não está bom EITA Essa eu gostei, essa eu gostei. De respeito em dobro, Drizzy. Pra ver, lá deu 40 dólares essa porra dessa arma. Por favor, me respeite. Peraí, peraí, então. Eu vou vender um pedacinho da minha Dragon Lord aí, te compensa. Volta, 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 volta. Vende aí. O cara é um chão, tá um chão no B, tá um chão no B, tá um chão no B, tá um chão no B. Todos? É, tinham três, pelo menos. Pô, aí não é todos, hein, cara. Fudeu, morri aí, ó. Não adiantou nada a porra da arma caríssima. É verdade. Fui seco na cao. Caos do Drizzy, que não vieram do Drizzy. Três xadrez, três xadrez. Oxe, o que eu fiz? Não, essa eu não vi de você, não. É que foi uma cao igual a suas, só que não foi sua. Morri. Aí, ó, me levou aqui um do xadrez, mano. Nossa, Drizzy, que bala, hein, seu filho da puta. Tá cego, eu vi. Já tive essa porra aí. Nossa, Drizzy, desliga, desliga, seu filho da puta. Mata, mata com a segunda área. Comi ele, comi ele. É um gênio. Que emocionado. Vai, vai, vai. Fala aí, mano. Caralho, foi muito lindo. TKs do Drizzy. Esse é o TK mais bonito que eu já vi. Foi lindo, foi lindo. Moleque, foi um no scope headshot no ar. Não é qualquer um que dá um TK desse, não, velho. Na moral. Vai, vamos rushar todo mundo junto nessa porra. Vai se fuder. Sem separar o time. Todo mundo B. Vai, vai. Não, vai na cao do global. Agora a gente vai, global. O que eu fiz, velho? Dá cao. Vai. Porra. Não, mas era o global, não, Pedro. Ai, meu Deus. Deu errado. Fudeu. Fudeu. Eu voltaria. Era pra ter ido lá. Era pra ter ido lá. Eu voltaria fácil. Ai, tem muito cara. Ah, mano. Falei. Eu falei. Eu voltaria. Eu voltaria. Não. Acredita. Tem uma cabecinha. Tem uma aqui na esquininha. Isso é cabecinha. Tem uma no fundo do global. Lá é céu. Lá é céu. Caralho, mas é cada cao bizarra, né, velho? Ah, é. Oh, alguém planta. Oh, tá aí, tá aí, tá aí. Tá um toque. Tá um toque. Tá um toque. Tá um toque. Nossa, não vai ser isso, velho. Vamos morrer. Ah, por que vocês não estão tomando o cu de vocês? Caralho, o Pedro me passou, velho. Na moral. O cara dá a cao errada. O cara dá a cao errada. Sem querer. Foi mal. Desculpa. O que você fez, filho? Jogo com 240 de ping. Comprei a cao. É, acreditei. Eu vi sua cao. Eu fui o primeiro a levar. Falei lá. Volta, volta, volta. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vai, vai. Pézinho, pézinho, pézinho. Pézinho é legal. Pézinho eu sei fazer, mano. O Chris também comprou a cao. É um boque. Pézinho eu sei fazer. Não consegue, né? Eu não consegui. Vamos, vamos, pode vir. Foda, eles vão por aqui mesmo porque eu sou humildade. Mal no cu vocês. Meia nossa, hein. Olha lá no canto, olha lá no canto. Matou, matou? Passou pro vômito, não tem vermelho. Para, tem um rua, tem um rua. Tem um céu. Morre, filha da puta. Planta aí, planta aí, planta aí, amarelo. Oh, me chama pelo meu nome aí, seu filha da puta. Racista. Olha o amarelo nessa porra. Tô olhando no meio, deixa que errou comigo. Tô olhando certo. Aqui, garage, 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 direito. Aqui, direito, garage. Boa caralho. Não, não gostei dessa arma, não. Quer outra, quer outra, quer outra, quer outra. Quer outra? Outra bala. Igual foi no Solzones ali, eu quero, mano. ITK, falou. Cara, não, foi muito lindo, mano. E o pior que eu achei que eu não dei ITK por querer, não, mano. Era porque eu falava que tinha um cara xadrez. Aí apareceu um cara da esquerda. Eu achei que era um maluco xadrez. A mira só grudou, né? Fala aí, deixa. A mira só grudou. Eu tava atelando ITK. Ele parou um segundo, viu que era você, depois que ele deu o no scope. Não, eu tô ligado. Ah, eu sou muito pica, né, mano. Quando eu quero matar um scope no ar, eu mato mesmo. Sou foda. É, o problema é que matar todos os times não conseguem. Boto tudo na boca. O cara vai ter mais vontade que é que nós. Copião do caralho. Pode vir aqui, tiozão. Nossa, tiozão. Deu tiro no baixo do amiguinho aí. Alguém dá cober aí? Tô lendo garagem aqui. Tô lendo rua. Tá aqui na ligação. Para quieto, filha da puta. Opa, mais uma ligação. Não, não sei o que morreu. Calma que você lhe dá pra que tinha. Ai, ai! É porque faz tempo que eu não dou tiro em alguém, ó. Não, de boa. Também tá um tempinho. Eu só fico plantando a bomba, só. Eu sou o cara dos dedinhos. É, o cara que fica pegando estrela, né? Ô, Luigi, trocou sua granada aqui. Quer ela de volta? Vou dropar pra você aí. Não precisa não, cara. Eu sei que você vai usar a melhor que eu. Figa, xiii! Fica, xiii! Eu virei de costa primeiro. Eu sou muito rápido. Ah, meme, pessoal. Tá, porra, ainda bem que essa arma funciona sozinha, véi. Ó, a porta azul avançou. Caralho, que a outra, que a outra. Liado! Desert. Tá, mirada aí, Luigi. Se eu meter a cara, vai tomar uma balinha só de desert, que ele tá no spot lindo. Eu não vou meter a cara, não. Vamo virar B? Batir, porta azul. Vira B? Morreu, rapaz. Ah, não, era esse cara, porta azul. Não, porta azul tem mais um ainda, eu acho. Não, era esse que matou porta azul, pelo menos. Tá, mas tinha mais um, eu acho. Peraí, a gente não tá abrindo porta azul lá. Quase, tá de P90, tá batido já pulando, mano. Vem, 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 tá pulando, 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 pulando. Eu não vou já. Eu acho que é porta... Ah, bosta. Caralho, cagou aqui o baixo de Pedrinho, mano. O Pedrinho pulou, atirou pulando, e mandou o H.S. Ah, tipo, é... Ô, Dizze, tem uns que tem habilidade de cheirar pulando, e outros não, né? Aí tem uns que tem habilidade de cheirar pulando. Cheirar pulando, caralho. Vambora, time. Ah, tá dando certo, né, pessoal? Tá bom. Deve forruxar... Será que vocês vão parar assim no meinho, porra? Na moral. Tem a... Tem pra botar azul, tem pra botar azul. Ah, tem um rushando o garagem aqui. Ai, tro... Hum, uma doze. Eu ia fullichar bem na hora, velho. Não, velho. Não, velho, atira. Só plantar, só plantar, só plantar. Tá choque aí, querido? O cara vai guardar a P90 dele. Hoje eu aprendi a definição de fogo amigo. Moleque, eu tô muito deus no meu scope. Como é que não foi? Eu vou ver se ele tá a base, meu. Olha a rua, olha a rua, laranja. É verdade. Dá facada pra ganhar mais dinheiro, mano. Matei um ainda. Pô, passou rua, passou rua. Passou rua indo pra B. Pô, tu pode explodir ainda. Ai, meu cu! Não pode sair pra mim não, filha da puta. Olha a selfie. Ih, tirou a torta, hein? Global, adoro copiar meme, né? É global, né, cara? Os pessoal do global aí, é só vergonha. Ai! Caralho! A decora foi linda meme. Toma. Ai, tomei. Tomei. Tô vindo... Ah, não, é o roxo no quarto azul. Vambora. Bang. Ai! Aonde? Onde foi, mano? Ou foi céu ou foi pilhadeira. Ah, ele veio na escola de vocês na garagem. Puta, pior que eu fiquei sem a bomba. Na garagem, na garagem. Tô sem smokey, perdi. Filhão, é pro cara pensar que eu tô ali, eu tô aqui, ó. Como um ninja, caralho. Eu sou o Naruto no CS. E também porque eu não sei jogar com o botão direito. Eu sempre erro. Eita, porra. Vai ter Toyota. Boa, viu? Aqui, 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 ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Oita, porra! Caralho, você viu isso, Pedro? Esse maluco cagou. Ele foi entre uma bala e outra do Padifo e meteu um headshot. Caralho, de 12? É claro. Ô, vai tomar no cu. Eu ouvi esse abeliscope. Ah, caiu, caiu. Zero. Temos um bot agora, pessoal. Ah, vou fazer uma rodadinha de alp. Senão o Dragon Lore não ia aparecer no vídeo. Ô, cara, eu mato o cara da grade, como sabia. Ah, puta. Puta, que burro. Que burro. Dá zero pra ele. Ô, pessoal, vou fazer o meme aqui. Opa. Entra, entra. Eu tava trocando ali, eu tava recarregando. Ô, cara, do lado de vocês. Seu que seita. Peguei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Agora jogar da... Ah, eu sei smoke. Alguém tinha que jogar smoke. A gente ia ficar todo mundo de faca aqui. Parado. Vai, 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 vai. Fica de faca aqui. Aqui dentro, vem. Foda-se. Os três, os três. Aqui, vai, vai, vai. Vai, só no áudio. Só no áudio. Que loucura. Tá atrás, não é direito? Tá dentro, dentro, dentro. Ó, o pau quebrado. Eita, porra. Eita. Não é emocional. Não é emocional. Meu Deus, foi divertido, né? Falei pra vocês que era boa, porra. É, acabou.